Música Começou ai Dani Começou Capou? Ah, veio a favor né Boa É mano Vamos ver o bicho Aí a anchova Cardome tem mais Vem chuvinha Bateu a anchova, ta cheia embaixo Trabalha o gig ai vocês ai É, ta cheia, vai pegar mais Vou botar pra dentro mano Daí Manda pra cá Oh Ei pitele Levanta ai Hahahaha Quase foi pra fora E ai Dani, pegou ai? Com a certeza Começaram os trabalhos Está violenta hein. Boa boa. 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 Caramba. Aí dá para puxar para dentro. Jovinha, Jovinha. Joga para dentro. Joga para dentro. Ah moleque. Começou hein. Começou. É isso aí. É isso que a gente está falando. É um chovão boa hein. Está tudo enroscado. Deixa eu tentar puxar dele. Bitela. Bitela. Bitela ainda hein. Caraca. Olha que deu aqui ó. Bitelona hein. É aqui em cima. É. Vamos. Olha que dá muito moeti aqui. Vamos aqui também. Vai vai solta aí, solta aí. Solta aí, soltam aí. O chavetinho, xovetinho é. Semi carrefourjo ó. Aí sim. Ih toma aqui ó, também. Ae mano. Ai que a parada está maluca ó. Nossa, olha a profundidade, é brincadeira, isso não existe, velho. E aí, Dani, tirou mais uma aí. Ah, pegadeirinha. Ih, tá voando aqui, ó. Nossa, só puxa a monstra aqui pra dentro. Aê, mano. Aê, caralho. Caralho. É, moleque. Aê, galera, peixe proporcional ao tamanho aqui, ó. Aê sim, galera. Slow. Ó, a caleta profissional slow já, hein, velho. É. Nossa, duas, cara. O que aconteceu? Ah, não acredito, eu vi. Nossa. Ha, 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 ha. Agora sim, mano. Pegou a mão do Slow, hein, carinho. O cabaquinho é seu, cara. Porra. Ah, é? Caralho que a gente trouxe com mais um. Ah, garoquinha. Porra. Olha. Olha. Aqui, olha. Ei, garoqueu. Olha aí, ó. Olha aí. Sério? Olha aí sim, Calil. Esse gigante aqui. Monstro. Ai sim. Monstro. Por isso que o carinho tirou na vara da mão dele, né cara? Vamos juntos. É enorme o negócio. Da maior passeio turístico hoje, hein cara? Calma. 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 Dá uma taxa de comida aqui, né cara? É, isso é bem igual pro carinho. Calma. 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 Vai lá. Calma. 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 Aguenta que isso daqui é raridade, velho E aí, Chicão, agora vai, hein? Agora vai, mano Toma essa, então Vai chuva aí, vai chuva, vai chuva Chuva, chuva Tinha batido, escapou, agora veio Agora veio Toma Isso, o enol tá soltando ali É, pega um pá e um pataguaio, por favor Eu não vou cortar aqui Vai pegar no líder direto, antes desse nó aí Quer puxar? Tem que saber, se quiser pegar o pataguaio primeiro Aqui que eu tô com sorte Valeu, mano Vamos embora Vai, vai, vai Tá brava, tá brava Tá brava Cuidado porque o Guaraná aumentou, aumentou, aumentou Tá maior, tá maior Um de trás Ah, moleque Ó, mano Vai, vem Pega o Passaguala Pega o Passaguala Ó Caraca Eita, que o Gui está roncando Uhul Ih, ó, para mole Caraca É, para mole aqui Tá trabalhando bonito Vai lá, Chico Não dá mole não Não dá mole não Não para não Vai rebocando para cima Vai lá, vai lá Levanta, levanta, levanta Acelera, acelera Nossa, bebeu água agora Não tem nem a bebeu água Ops, nooooss Uhul Uhul Olha aí Vai pescar Vai pescar Uma, uma, uma Ameitou, aumentou Ó, Chico Ó, Chico Tá batidão, hein, meu Ó Ó Uma pesada nervosa aqui Pegou a linha Pegou a linha Pegou a linha Já solta Já soltou Já soltou Ah, não enrola mais não Tá muito perto Pega o Passaguala aí Chupa a boa Chupa a boa Chupa a boa Puta, pegou a toalhinha Olha Olha Tá na boca dela Lalalalalala Aí Caraca Manda aqui Pega aí, Dani Pega aí, Dani Pega, Dani Vai Toma E aí E aí Que paveta E aí Chico E aí Aqui a bitelona A adrenalina Subiu Agora sim E aí Cadê o vídeo Tô gravando agora Traz, traz, traz Bitelão Vamos ver se é grande Cuidado com a linha Nossa, tomou, hein Tomou, já pegou Olha o Dani Olha o Dani Tá querendo Eu vou bater o peixe aqui Caramba, hein Dani Olha o que que é isso Era meu Tava na minha linha Tô deixando você pegar Carinha, hein Vai lá Vai lá Vai lá Não dá mole não Chico Traz, traz Deixa um mole Deixa um mole Passa por centímetro Se triscar no seu monte Vai dar dó Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega o passagó 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 Não tá bravo aqui Deixa eu ver se não Dá pra puxar Traz ela aqui Traz ela aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos puxar sem pudor Chico, sem pudor Aeeeeee Olha a bitela, hein Tá pegando só a bitela, hein Chico Agora o bagulho ficou louco Agora a batata tá assando Já a varetinha mole aqui Tá arrepiando A vara mole Que o Calil gosta tanto Tá assando aqui a batata É Calil É Calil Vamos Olha a bitela E Visão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma